Fala galera, beleza? E Joguimbero aqui, hoje aqui com mais um vídeo, nesse vídeo, bom, hoje eu trago pra vocês aqui pessoal, mais um vídeo dos nossos vídeos comemorativos, na verdade, hoje aqui na véspera de ano novo, eu desejando aqui pra vocês um ótimo ano novo, tudo de bom, uma virada de ano muito repleta de felicidades aí, tudo de bom mesmo, com a sua família, reunir todo mundo, aquela avó que te dá cueca, meia, chocolate, é isso aí pessoal, eu, cara, era pra eu estar com a facecam aqui, né, mas eu esperto do jeito que sou, quebrei minha webcam, então não deu muito certo, eu ia fazer com meu rosto aqui, mas eu preciso improvisar a minha webcam ainda, mas enfim pessoal, até porque se eu colocasse meu rosto aqui ia assustar um pouquinho vocês, mas não tem problema, eu queria desejar realmente tudo de bom pra vocês, muito obrigado, muito obrigado mesmo a todo mundo, que vocês tem me acompanhado aí nesse ano de 2012, aí eu querendo pagar descolado falando de 2012, nem chegou 2003 ainda, mas enfim, muito obrigado mesmo, o canal aí tá com mais de 37 mil inscritos e lá vai cacetada, muito obrigado mesmo, 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 vocês tem me ajudado bastante, cara, tenho certeza que esse foi um dos melhores anos pra mim, espero que 2013 também seja bom e melhor, tudo de bom pra vocês, tudo de bom, aquilo que você não conseguiu, você vai conseguir em 2013, pode ter certeza, beleza galera? Eu tô planejando aí pro futuro do canal, né, bem aquele futuro de dizer que tá muito longe, mas tá perto aí algumas coisas que eu tô planejando aí pro canal, sorteios e tal, mas eu não quero dar muitos spoilers pra vocês, porque sabem como que é, né, cara, deixar aquele gostinho na boca de curiosidade, mas é isso pessoal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, tudo de bom pra vocês, vai lá, vai lá ficar com a sua família, cara, descola um pouquinho aí do PC e é isso aí pessoal, muito obrigado, deixa seu like aí pra me ajudar e se você não tiver inscrito no canal, se inscreva e é isso aí, muito obrigado, tudo de bom, um abraço, falou e fui, até o próximo vídeo! Pra vocês, alguns mapas diferentes também, como se fosse o Survival também, olha só, eu achei bem bacana, porque isso daqui é invertido, tipo, não é como se fosse lá em cima, obviamente, que se você inverter, pelo menos, acho que não dá pra fazer, ia ficar de...